Música de introdução Mas antes, quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Pra assim você não tá perdendo novidade em nenhum vídeo novo que eu posto aqui, beleza? E é o seguinte, galera, com essas prints aqui, velho, vocês vão ver que vai ser um Roblox literalmente perfeito, exatamente Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, bora ver a primeira print aqui, que é sobre Egg Hunt Exatamente, galera, eles falaram tudo aqui, tá? Tá lá, né, o Roblox, ele fez ontem, né, dia 31 de março Eles falam o seguinte, sobre a Egg Hunt, ela irá ser igual a de 2018, feito pela Fifteen É, eu não sei, eu acho que não vai ser pela Fifteen que ela vai ser feita, né, porque, olha lá, né, eles falam, né Que ela vai ser igual a de 2018, feito pela Fifteen, mas não que vai ser feito pela Fifteen Ou pode ser a Fifteen que esteja fazendo, né, enfim A Egg Hunt vai ser igual a de 2018, mano Que foi um dos melhores eventos, uma das melhores Egg Hunts que teve no Roblox Pelo simples fato de que era tudo só no mapa Meu Deus, mano, acho que era tudo só no mapa, né Enfim, eu não tava muito naquela época, mas enfim, galera Vocês podem tá vendo que tem um outro evento também, velho, que parece que vai acontecer junto com essa Egg Hunt Não, a Egg Hunt não foi cancelada, vai ter realmente esse ano Parece que vai ser junto com aquele outro evento mesmo, mano Meu Deus do céu, velho, nossa, isso aqui vai dar uma confusão Mano, eu acho que eu vou fazer live de Egg Hunt, porque, pelo amor de Deus, velho Olha isso, dois eventos em um junto, mano, meu Deus do céu, velho Enfim, mano, vocês já podem ver aí que provavelmente aquele outro evento não vai ter muita... Tipo, vai ter alguma coisa a ver com a Egg Hunt, tá Então, velho, provavelmente os dois eventos vão acontecer juntos, beleza? Galera, aqui é outra print, velho, nós temos aqui o Roblox simplesmente falando Iremos arrumar os gráficos do Roblox para rodar em qualquer aparelho ou dispositivo móvel Sei lá o que, o que você tiver aí Se tem um celular fraco, se tem um PC fraco, se tem, sei lá, mano Alguma coisa aí que não roda o Roblox muito bem Aparentemente, eles vão otimizar os gráficos do Roblox, exatamente E, velho, provavelmente pra nós que tem um... Tipo, pra gente, né, que tem um PC violento, um PC mais forte, que aguenta o gráfico 10 Provavelmente vai tá continuando a mesma coisa os gráficos Porém, na hora que você coloca no gráfico 1 Bem provável que eles vão fazer alguma coisa lá no launch Provavelmente otimizar demais Que daí vai conseguir rodar nos seus aparelhos, beleza? E se você tiver um aparelho muito fraco, colocar no gráfico 10 Provavelmente ele vai explodir Então não coloquem, tá Enfim, é só mais uma notícia aí que o Roblox tá falando Vamos ver o que vai acontecer Eu tenho até medo desses negócios aqui, galera Outra coisa aqui que eles também falaram, galera Foi esse negócio aqui, velho De, ó, iremos focar mais em personagens normais Deixando os Antrius de lado Será, mano, que eles querem lançar mais Pecade Tipo, de Pecade mesmo Do que aqueles Antrius todo ferrado Que eu odeio que eles têm Meu Deus do céu Joga no lixo Porque, mano, eu não gosto de Antrius Eu não gosto, sinceramente eu não gosto de Antrius Mas sim, galera Parece que agora eles vão focar um pouco mais Em personagens meio que normais Como é que eu posso explicar? Essas Pecades normais, tá, velho? Um negócio bem da hora Bem show de bola mesmo E, velho, o pior é que eles já fizeram uma Pecade Mas eu acho que eles já fizeram sim Ou eu posso estar louco também Naquele evento da Mulher Maravilha Tinha uma Pecade lá Que era aquela armadura dourada lá Que tinha até uma asa dourada também E sim, aquilo lá é uma Pecade normal, velho Vamos ver, né? Quem sabe eles não fazem alguma Pecade aí, né? De Egg Hunt De alguma coisa assim do tipo, né? Vamos ver, né? O que eles vão fazer Eu também tenho medo desses negócios aqui, velho Porque o Roblox, ele fala que é normal E mete um ântero lá Só que menor, velho Enfim, vamos ver, galera Mano, esse outro tweet aqui, galera Pelo amor de Deus, mano O Roblox, mano Na moral, velho Esse daqui, ele... Não, esse daqui merece até uma salva de palmas Olha só esse tweet O que que eles falam Vamos tentar fazer um evento com itens grátis Pelo menos uma vez por mês Exatamente, galera Vocês não lerem errado Eu também não lerem errado Eles querem fazer um evento com itens grátis Pelo menos um evento com itens grátis É... Uma vez por mês, velho Igual era antes Meu Deus do céu, mano Se o Roblox fazer isso aqui, velho Mano, o Roblox Se você fizer realmente esse negócio aqui Se vocês conseguirem, né? Porque eles vão tentar, né? Eles vão tentar, primeiramente A gente tem aquele link Eles vão tentar Mas, enfim, velho Se eles realmente conseguirem, galera Mano, o Roblox tá salvo, galera Eu, sinceramente Mano, pra mim Se eles conseguirem fazer isso aqui Já era o Roblox Ganhou, mano Ganhou de lavada de qualquer outra coisa Enfim, velho Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mano Se o... Mano, por favor, Roblox Faça isso, cara Faça isso Consiga fazer, mano Você vai conseguir sim, Roblox Porque, velho Se você fazer nesse negócio aí Uma vez por mês Todo evento Mano Vai ficar um negócio de louco Muita galera A galera vai começar a gravar mais A galera vai ficar animada, né? Pra esperar Meu Deus do céu Qual que vai ser o outro evento? O que será que a gente vai ter que fazer? Vai ser um negócio muito da hora Igual era antes Mano, por favor, Roblox Faça isso Fim, galera Temos também aqui Um outro tweet dele, tá? Que ele fala o seguinte, né? A categoria popular no Roblox Irá mudar Agora vai aparecer jogos novos E os antigos em outra categoria Como assim? Mistrai me explica melhor Simples, galera A categoria popular Ela agora vai aparecer Jogos novos Que tá recebendo Quantias grandes De jogadores simultâneos É, jogando Beleza? Simplesmente, por exemplo Lançou um jogo novo lá Ele tá recebendo 1K de jogador 5K de jogador Por dia, mais ou menos Mas ele não tá no popular Não tão sabendo dele Sei lá, velho Por exemplo Um jogo que lançou novo Vai tá aparecendo No popular, tá, velho? Pra ver, né? Se o jogo vai ser bem recebido Ou não, né? Parece que é alguma coisa assim Eu não sei, velho Roblox é meio louco, tá, galera? Ele explica aqui uns negócios Meio doido Também essa tradução aqui Eu tenho até medo Da tradução do Twitter, velho Mas enfim, velho Vocês podem tá vendo aí Que praticamente agora Vai aparecer jogos novos, né? E os antigos Provavelmente vai aparecer Meio que um popular 2 Como é que eu posso explicar, velho? Jogos antigos famosos Jogos antigos populares Entendeu? Aí vai tá aparecendo Lá embaixo Ou em cima desse Eu não sei Vamos ver como é que eles vão organizar Isso daqui Tudo certinho Bonitinho Pra gente tá vendo Esse negócio Beleza? E galera O primeiro tweet Que eles fizeram Que eles deletaram Muito rápido Não deu nem tempo De ver muito bem, velho E sim, velho Aquele rumor Que estavam falando Que em 2021 Os chiques vão voltar, velho Olha só O que que o Roblox Tweetou, mano Ele se limpizmente Tweetou Os chiques irão voltar Meu Deus do céu, galera Mano, eles deletaram Esse negócio aqui Muito rápido Era 9.3, mano Mais ou menos Acho que 9.4 9.5 ali Já não tinha mais Velho Mano, eu não sei como Que eu consegui tirar A print desses negócios Pra falar a verdade, galera Porque simplesmente Eu falei, mano Roblox Velho, o Roblox Começou a tweetar Igual louco Eu fui lá e consegui Tirar a print, velho Enfim Tá aí, mano Olha só Que trem de louco Eles confirmaram Que os chiques Vai voltar, mano E agora, galera O que nos resta É apenas Esperar, velho Exatamente Como assim Esperar? Ué, esperar eles Fazer a atualização Esperar eles Fazer um evento Por mês Esperar a Egg Hunt Pra ver Como é que Ela vai ser feita Né, mano Como é que foi Esse negócio Como é que ela é, né Eu quero muito ver Eu tô muito curioso Pra ver Enfim, galera Quero que vocês Comentem sua opinião Em baixo Quero saber também Velho Conversei comigo Nos comentários O que vocês acharam De todas essas notícias Mano Lembrando Se você é novo Aqui no canal Tá, galera Entre lá no meu Sorteio do Discord Lá faz sorteio de Robux Grátis Não só sorteio Você também pode jogar Vários joguinhos Conversar com a galera Muito da hora Muito show de bola Bezo, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado Por ter me assistido até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E tchau